Música Pra começar nosso tutorial, eu já fiz aqui esse olho, ó Eu vou ensinar pra vocês como fazer esse olhinho que tem esse aspecto molhadinho E com brilho que super dá pra usar durante o dia no verão E fica super lindo, né gente? Bem delicado Minha pálpebra já tá preparada, eu já apliquei corretivo aqui quando eu preparei toda a minha pele E eu vou começar usando essa paletinha aqui da Eudora, que é a Nude Chic São esses tons de marrom bem clássicos e opacos Pra esfumar eu vou pegar esse tom aqui que é um café com leite Depois a gente vai usar esse aqui que é o tom mais escuro O segredo dessa maquiagem aqui é tão simples e muita gente eu sei que não consegue fazer Mas ó, é começar esfumando, esse pincel que eu tô usando é o 135 da Dye Makeup Começar esfumando sempre o tom de marrom café com leite no côncavo E tem que ser esse tom de marronzinho bem claro, sabe? Pra não criar marcação Porque ó, é um olho que você vê que tem marrom, ele tá com profundidade, mas não tem marcação nenhuma Então a gente vai colocando aqui esse marronzinho, ó, e fazendo todo o côncavo Desde o canto interno até o canto externo E aí eu vou subindo com esse marrom lá pra cima Explora bastante essa região aqui da pálpebra fixa Muita gente também não faz isso, eu percebo bastante Que muita gente tem medo, né, de usar essa parte aqui, ó Desde que seja um tom clarinho não tem problema, ó Eu vou varrendo essa sombra até bem próximo da sobrancelha Ó, e eu ainda levo um pouquinho aqui pra fora Pra dar uma alongada nos olhos Ó, só com a sujeira que tá no pincel eu vou alongando aqui pra fora da sobrancelha um pouquinho Com o mesmo pincel mesmo Esse tom aqui do lado, que é um tom mais escurinho É aquele tipo com o tomzinho de chocolate, sabe? E esse eu vou colocar só aqui no côncavo, ó Não vou subir lá não Só no côncavo E vou esfumando de dentro pra fora também Mas agora minha mão não sobe Perceba que eu tô esfumando o movimento de vai e volta Só aqui, ó E levemente eu deixo entrar na pálpebra também Ó, e vai esfumando Esse é aquele olhão chique assim de novela, sabe? De tutorial de revista Que é aquela maquiagem mais clean Sem muita marcação, não muito pesada Eu acho super chique Gosto muito Ó, bem de pertinho aqui pra vocês verem O que que eu fiz? O marrom mais escuro Mesclei Mas percebam que os tons de marrom eles não estão brigando Não são tão diferentes Por isso que eu usei essa paleta Porque ela vem com a gama ao escuro, intermediário, claro É bem certinho os tons, são bem parecidos Ó, e vou mesclando Agora só com o computador sujeira no pincel Mas vou ver se eu dou essa varrida aqui, ó Ó, bem suave, gente Mão levinha E vou varrendo aqui pra fora e lá em cima Pronto O que pra fazer esse olho com esse aspecto molhado? Tem N produtos hoje no mercado Tem sombras cremosas Tem aquelas sombras mais pastosinhas Tem vários produtos que vocês vão encontrar por aí O que que eu fiz pegando o que eu tinha? Eu peguei aqui esse corretivo Esse iluminador em bastão da Eudora Que é como se fosse uma sombra em creme, né? É uma sombra em creme É um iluminador em bastão E eu vou aqui, ó, pegar com o dedinho Sujar o dedinho nesse creme Vou aplicar ele bem aqui na minha pálpebra, ó Então ele tá meio que substituindo a minha sombra em creme, tá? Com o dedo Eu dou batidinhas Tudo que é produto em creme eu gosto muito de usar as mãos Porque esquenta o dedo, esquenta o local E a pele adere melhor Ó Depois que eu apliquei essa sombrinha Essa base cremosa Eu vou entrar agora com uma outra sombra Essa sombra especificamente Ela é um produto, assim, específico pra isso, tá? Essa sombra aqui Essa sombra aqui da Stila, ó Essa é a Metallic Dust Rose Que ela é uma sombra, ó Totalmente cremosa, gente E ela tem esses floquinhos Então quando a gente aplica no olho Ela fica bem salpicada, aquele brilho Caso você não tenha uma sombra, assim, em casa disponível Você vai fazer isso aqui com a base de creme E depois você vai pegar um pigmento Pigmento solto em farelo E vai molhar ele um pouquinho Com fixador, tá? E misturar e aplicar O que vai fazer a diferença? A forma de aplicar Eu vou pegar assim com o dedo Agora com o dedo eu vou vir aqui, ó E vou dando batidinhas salpicadas Porque é pro brilho ficar separado Ó Eu vou salpicando Em toda a pálpebra E com o restinho de sujeira que fica no dedo E agora eu vou vir jogando essa sombra Aqui em cima do côncavo Que é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Mas pro make fresh de verão Fica bem lindo, ó Onde a gente fez o esfumado Eu vou salpicando esse brilho Olha que lindo que fica Feito isso eu pego com o pincel Um pouquinho dessa sombra E eu vou aplicar aqui no cantinho interno Ó, no canto lacrimal Aí aqui tem que ser com o pincel Porque o dedo não vai aqui, né? Então, ó Eu coloco aqui pra fazer o pontinho de luz E abrir o olhar Alguma coisa deu errado Ai, Anny, coloquei demais Ficou muito... com muito brilho Volta com o pincel de esfumar, ó E vem aqui E dá uma varridinha Ó lá, ó Porque tira o excesso E vai ficar só um pouquinho assim do brilho Que de acordo com o movimento que você fizer com o rosto Ele vai aparecer Pra parte de baixo dos olhos Eu tô invertendo tudo aqui os produtos hoje, tá? Eu vou usar um blush Esse aqui é o Tangerina Da Rino D Que ele é um tom bem de laranjinha E vou pegar com um pincel pequeno Esse é o W907 da Macrylan E vou aplicar aqui em toda a parte de baixo Então pega uma sombra laranja aí Que você tiver em casa Aplica aqui embaixo De foco bem laranjinha E pra dar o contraste Eu vou voltar com essa sombra mais escura aqui da paleta, ó E vou lá na raiz do cílio aplicar Porque esse olho aqui Ele é um olho mais clean Então se eu não fizer contraste de cores Fica muito marcado Ó E vou varrendo aqui pra fora Esse tipo de olho clean merece lápis nude na linha d'água Então nada de passar preto A única coisa que tem de preto aqui nesse olho É o rímel que a gente aplicou aí embaixo E o cílio Que nem delineador eu apliquei Esse olho não merece delineador Eu vou usar esse lápis aqui da quem disse Berenice Que é o lápis iluminador duplo E vou pegar o lado champanhe E vou fazer a aplicação aqui dentro, ó Bem generosinha Pra parecer mesmo, sabe? Ó, o branquinho Branco não, né? Que é champanhe Ó Isso abre o olhar Nossa, o olho fica assim Traz mais luz quando você aplica lápis branco na linha d'água Só que o truque Vamos lá Se você deixa assim tudo branquinho Fica parecendo que o olho tá morto Fica estranho O segredo agora é a máscara Eu tô usando a Eudora Soul Porque o aplicador dela é bem fininho Então a gente vai vir aqui agora, ó E pentear todos os pelinhos na parte de baixo Porque o preto vai dar um contraste legal aqui E não vai deixar seu olho tão claro, sabe? Assim, com aspecto de olho caído, sei lá Ó Aplico a máscara bastante Sem medo de ser feliz Sem medo de virar emília, tá? Pode aplicar O poder desse estilo de maquiagem Encontra-se aqui, ó No cílio Olha a diferença desse olho E desse olho com cílio Faz muita diferença Eu colei um cílio que ele é o maiorzinho Aquele cílio 3D Bem, com a base bem preta Principalmente porque eu não coloquei delineador Então a base dele é bem escura, tá? Mas qualquer cílio que você colocar Mesmo que seja aquele mais natural Se você não gosta, assim, muito carregado Vai ficar lindo Porque quando você só aplica a máscara Fica mais natural Claro Olha o cílio Ele tem a base dele É bem grossa, tá vendo? É uma base mais escura Então essa base Dá uma sensação de que você fez o delineado Por isso que eu gosto desse tipo de cílio A colinha que eu tô usando é essa nova aqui Da Envy, ó, gente Que é a Strip Lashes Passei a cola Deixa secar, meu amor Nada de chegar a passar cola e colar aqui Que ele não vai ficar Então deixa a colinha secar uns 30 segundos Um minuto Coloca o cílio lá Vai fazer outra coisa Dá uma sopradinha Pra cola ficar no ponto Quando ela começar a ficar transparente aqui Aí tá na hora de colar Olha Onde eu colo ele, gente? Na raiz do meu cílio Então fica super natural, ó Quando você fecha o olho Não fica nem aparecendo A base do cílio Fala se não é um make assim Cara de rica Esse make iluminado É muito maravilhoso Eu no verão A noite, principalmente Eu amo usar esse tipo de maquiagem Com bastante iluminador E esse olho mais clean Mas é claro Deixando poder pro cílio postiço Eu vou usar o Carisma Não O Coragem Da Payot Da linha da Mariana Saad E o lápis Que a gente vai fazer um contorno Pra deixar a boca mais Pá É o Nude Do Marcelo Beauty Ó Com o lápis A gente vai contornar aqui O ideal é fazer o contorno Levemente pra baixo Tá, gente? Aqui, ó Eu tô contornando Abaixo da linha Natural da minha boca Porque aí Dá a sensação Que a boca fica maior Olha aqui em cima, ó Levemente Por fora Olha como que dá uma diferença A boca já fica parecendo Que é maior Que eu contornei Por fora Aí agora eu dou uma misturada, ó Entrar com batom O lápis é da mesma corzinha Do batom, tá? Ó Olha que lindo que fica O tom de nude mais frio Casando com o marrom mais frio Também que a gente usa nos olhos Olha isso Super iluminado também Pra você que quer um make Assim, pra arrasar Na noite de verão